Lá no B da Copa Azul... Todo mundo, opa. Peraí, essa imagem aí é real? O que você acha, mano? Mano, ela... Olha, vai dizer um negócio. Eu olhando mais assim a fundo, realmente parece que é uma montagem. Só que ela foi tão bem feita que por um momento me pareceu real, cara. Não vou negar, viu? Cara, pra mim não é real por um motivo. Você não pode entrar de touca. É que assim, recém teve Copa no Brasil, então eu não duvido de absolutamente nada. Vai que aconteceu e eu olhei, pá, perdi. Eu acabei de tirar isso do meu c***, eu não sei se pode touca ou não, mas eu só... Não, mas não pode mesmo. Ah, agora eu também tirei algo do... Ah, aqui, pelo amor de Deus, cara. Tu nunca viu os cara de touca no estádio? Ainda mais do que vascaíno. Não, mas no estádio do Vasco, p***, tem tudo. Todas as coisas ilegais tem lá, p***. Agora touca é ilegal. Você que usa touca, você é um criminoso.